Aí galera, hoje são nós! Hoje vamos jogar com um jogo chamado Akinator Esse jogo aqui é uma menina que você acertar as coisas que ele pediu e dar um player O seu personagem faz parte de Roblox Já vou pensar qual Sim, faz parte de Roblox O seu personagem mas tem a pele azul Não tem a pele azul O seu personagem princesa do paco não O seu personagem andar sobre duas pernas sim Na verdade o sim eu quase falei o nome mas não é o roshi não é o roshi é o personagem do ou o seu personagem é gego não ou o seu personagem é tá ligado a cobritar não 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 nem sequer Bem se que é a sua peço- a sua personagem, a sua personagem, não é o personagem, não é o seu personagem vertido a brinco, não é o monstro rosa de Hubble. Hoje o personagem é uma teponina, não, não é não gente, hoje o personagem faz parte de chormelado, não é o 2, não é o seu personagem vertido, é verde, faz parte de Hobrox, faz parte de Hobrox. Hoje o personagem é uma teponina, não é o do Dor, não é o do Dor, a sua personagem é uma teponina, não. Hoje o personagem usa a gonarca, beca, não, não usa isso. Hoje o personagem faz vídeo de dia, eu faço vídeo de noite de dia. Hoje o personagem é um corrigador. Hoje o personagem é um corrigador. Hoje o personagem é um corrigador. Ou se o personagem tem dois olhos? Sim Ou se o personagem faz par-gui-car? Não Ou se o personagem usa roupa? Não Ou se o personagem está ligado à cor vermelha? Não Ou se o personagem roxo? Não Ou se o personagem é amarelo? Não Acertou o Tchumbo Josh? Acertou o Jumbo Acertou o Jumbo Josh De Guine of Bomba Acertou o Jumbo Josh Era o Jumbo Eu pensei que era o Jumbo Mas não é o Jumbo Josh Eu acho que era o Rival Frame Mas eu falei que era parte de Robrox Acertou Ganho of Bombão Um é parte de Robrox E parte fora do Robrox Outro personagem faz parte de Robrox? Não Agora não é O personagem do Homem do Jumbo Josh? Sim O personagem é um Jumbo Josh? Usa e uma Jumbo? Não Ou se o personagem é um Jumbo? O personagem é um brinco...dô... É uma raposa. Ou seu personagem ter a pele branca? Não. Ou seu personagem é britânico? Ah não, ele não é isso não. Qual é a partilha das quatro? Não. Ou seu personagem tocar o introbetor? Não. Ou seu personagem poder uma orelha? É moeira. Faz o personagem dois? Faz. Ou seu personagem faz parte de... The Five Nights at Freddy's? Fogater? Não. Ou seu personagem faz parte de... Fina 3? Não. Ou seu personagem é branco? Não. Partilha de Squid Beat? Ou seu personagem faz parte de... The Five Nights at Freddy's? A. R. S. P. Kim. D. Lee. V. Não. Ou seu personagem... T. Form. Ro. Na. Que. Pe. Ca. Não. Não. Não é que nem. Não é isso não. Ou seu personagem... Ra. E. Li. T. De. Pi. Ra. Ta. Não. Ou seu personagem... Treda. Nha. Em. Uma. Pissaria? Sim. É claro que o Five Nights at Freddy's é uma piçaria ou seu personagem ter uma sobrinho? Não. Ou seu personagem ter tatu, gué, tetaro, jo. Não. Pissaria. Não. Agora isso daqui... Ou seu personagem ter uma ca. Tu. Gé, gué. Bo. Pó. Lá. Lê. Ta. Ou seu personagem ter pé. É, dé. Pe. Ou seu personagem ter... Ovo. Ha, horroroso, não é horroroso o personagem. vai acertar o seu personagem faz parte deca treinar não fox fox tre prim prim ra é o fox acertamos o fox vou clicar aqui acertamos apresenta um fox fox o personagem é uma coluna sim o seu personagem é co branco tem pelo não na verdade tem pelo na verdade tem pelo tem pelo o seu personagem tem a na rio não não gosta disso o personagem usa agona cabelo não 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 é o mundo cacá faz parte pra apertar em cima o nome do seu personagem é ca mo o nome de o rô 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 O que é isso, meu famoso? O seu personagem é Pe-Po-No? Não! O seu personagem é um Kanyoro? Não! Ogu-Ugu! Ogu-Ugu! O bicho das tubulações. Zertou! Ogu-Ugu! Olha esse bicho que veio aqui. Agora outro personagem, ouça o personagem, é o ultimo personagem, ai o vídeo vai acabar. Ouça o personagem é famoso pelo futebol? Não! Ouça o personagem usar roupa? Não! Agora o personagem dos dois. Outro personagem pode ser roupa? Sim! Não tem personagem emarelo no dos. Outro personagem é novo? Sim! Faz parte de Roblox? Sim! Um com azul? Não! Sim! Ou o personagem tem pena? Tem pena! O seu personagem está ligado a cor preta? Não! Não! Não tem a cor preta sim! Está ligado a cor preta! Outro personagem é tal e você? Não! Outro personagem é muito filou? Não! Outro personagem é redondor? Não! Uouu... Com fossilizinhos? Eu sou aí. Se realmente o seu personagem ter uma, que, 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 dô, roto! Não rotou? Não! Ou seu personagem tem uma boca? Não! Não tem boca? spann ou seu personagem andar sobre duas pernas? Sim! Ou seu personagem anda sobre duas pernas? Sim! O seu personagem é um mascote? Não. O seu personagem pode ser celebret? Não. O seu personagem é ta relegar do ar e setor. Não. Perdi não. O seu personagem faz parte de a banana mabotada que dá der. Não. Agora esse daqui. A sua personagem já foi para ser... Não. Não. O seu personagem já pulou de pará poda. Não. Já pulou. O seu personagem não faz parte disso. O seu personagem tem dois olhos. Não. O seu personagem tem poder. poder. O... Temer. Tre... Poter. Sim. Acertou. Parabéns. Parabéns. O CIC. Sim, era o sim Esse é o vídeo, deixa o like Que é o meu nome e fui